Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Enquete Tudo Muda já define quem deve sair da fazenda entre Dayane, Marina e Solange. Como todos sabem, Rico venceu a prova do fazendeiro e é o novo fazendeiro da semana. Em uma live do fazendeiro, ele contou que vai de cardinho pra roça, mas vai estudar ainda sobre essa possibilidade. Ao lado de Marina e Solange, ele disse assim, eu vou indicar Dinho, mas eu vou ver se existe a possibilidade de botar o MC Gui para as minhas amigas, votar no Dinho pra pôr mais deles, eu vou fazer também. Na minha cabeça agora é o Dinho, só que a gente vai estudar as estratégias para poder colocar vários deles. Dando a entender que ele pode indicar Dinho ou até mesmo o MC Gui, isso vai depender do poder do Ampeão e de quem ganhar no próximo domingo a prova de fogo. Já as enquetes parecem estar bem divididas entre Marina e Dayane. Lembrando que as enquetes podem errar como já erraram quando Thiago estava sendo o mais votado em todas as enquetes e mesmo assim ele saiu. A principal enquete da internet que é do portal UOL o resultado é surpreendente. Onde Dayane aparece com uma grande rejeição por parte do público. Marina aparece com 40,49, Solange com 40,36 e Dayane com apenas 19,15. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Dayane Melo deve sair da fazenda pois ela parece sendo a menos votada para ficar. Já na média das enquetes do portal Votalhada tudo muda e Dayane e Marina aparecem praticamente empatadas. Isso mesmo, praticamente empatadas. Na média geral de sites, youtuber e twitter. Dayane aparece com 26,30, Marina com 29,40 e Solange com 44,29. Então na média das enquetes da internet está dizendo também que Dayane deve sair da fazenda, pois ela parece sendo a menos votada para ficar. Porém, como eu disse, há praticamente um empate entre elas, cerca de aproximadamente 3%. Já o público está dividido entre Dayane e Marina. Lembrando ainda que Dayane tem um público muito grande que salvou ela de várias roças. E o público de Rico e outros participantes estão votando em Marina e Solange. Estão dividindo os votos. Mas o público fiel de Dayane está votando somente nela. E você, quem você acha que merece sair da fazenda? Dayane, Marina ou Solange?